E agora vamos falar de uma doença silenciosa, o aneurisma, que nada mais é que uma má formação na parede de um vaso sanguíneo que faz com que esse vaso aumente de tamanho. O aneurisma pode ocorrer em qualquer parte do corpo, mas quando acontece no cérebro pode provocar o acidente vascular cerebral, o AVC. Dona Raimunda, há dois anos, teve uma dor de cabeça como nunca tinha sentido antes. Uma dor de cabeça sem controle, que nem eu podia controlar, sabe? Muito forte mesmo, forte fora do comum mesmo. A partir dessa dor, a vida dela mudou completamente. E foi levado às pressas para o hospital e lá foi submetido a uma cirurgia para retirar o sangue da cabeça e aí ela ficou lá quatro meses, vinte dias internado. Depois de quatro meses em coma, cirurgia, ela sobreviveu, mas com sequelas. Porque quando eu saí do hospital, eu não falava, eu não falava, eu não tinha noção das coisas. Eu dizia que eu não tinha nem filho e eu tenho dois filhos. E isso aí era muito triste para mim, eu só fazia chorar. O aneurisma acontece quando uma artéria tem uma parede com um problema de formação, que a torna muito frágil. Quando isso acontece, o fluxo sanguíneo faz com que se forme uma bolsa como essa. O rompimento dessa bolsa é o que chamamos de acidente vascular cerebral, o AVC. E foi isso que a dona Raimunda teve. Depois de quase três anos, dona Raimunda ainda precisa tomar muitos remédios. Tem para pressão, convulsão e até para afinar o sangue. Mas ela ainda precisa passar por cirurgias. E a alimentação dela depois disso também mudou completamente. Pode comer pão, pode comer pão de queijo, tem que comer macaxeira, essas coisas assim. Ela come. Só, mas ela come, mas não achando muito boa não, né? Mas a alimentação errada não é a causa do aneurisma. As pessoas precisam se alimentar bem por conta de outros problemas de saúde. Dona Raimunda, por exemplo, é hipertensa. E por isso deve evitar comidas salgadas. Já que esse tipo de alimento, no caso dela, é um dos fatores que podem provocar o AVC. O aneurisma em si não tem relação com a dieta ou com mudança de hábito. O que vai ter relação é com a hipertensão arterial que a paciente apresenta. Que aí de maneira indireta não vai piorar a questão do aneurisma dela. E assim como a hipertensão, o estresse também pode fazer o sangue jorrar mais forte e rápido. E por isso, romper a artéria com má formação. O diagnóstico, antes do aneurisma se transformar num AVC, é bem difícil. Mas se você tem casos na família, existe um exame para tentar detectar esse problema. Minha mães de ressonância é um exame não invasivo, que ele vai detectar a presença do aneurisma na tua circulação cerebral. O aneurisma é uma doença silenciosa. Por isso, é preciso ficar atento e ter sim uma vida mais saudável, para que outros problemas de saúde não favoreçam o aparecimento de um. Então, se você tem a sua chiqueca que você tem diária, de repente teve uma mudança no padrão da dor de cabeça, ou ela ficou mais intensa, ou aumentou a frequência, mudou a disposição, será sempre de um lado e ficou na cabeça inteira. Isso são coisas que tem que chamar a atenção para uma possibilidade de uma outra doença. Estimativas revelam que apenas 20% dos aneurismas intracranianos sofrerão uma ruptura em algum momento da vida. Números da Organização Mundial de Saúde mostram que passa de 5 milhões o número de mortes em decorrência do AVC. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, esse índice é de aproximadamente 100 mil casos. Resumindo, uma a cada seis pessoas irá sofrer um AVC. E para explicar mais sobre esse assunto, nós vamos receber aqui no estúdio o neurocirurgião Robson Amorim. Seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia. Bom dia, Adriane. A gente acabou de ver aí na reportagem que é uma doença silenciosa e isso acaba sendo muito preocupante. Chega um momento em que dá sinal, todos os casos de aneurisma vão ser silenciosos? Na verdade, assim, se o aneurisma for muito grande, ele pode comprimir algumas estruturas cerebrais e causar, por exemplo, uma queda da pálpebra por alguma alteração em um nervo crâniano. Eventualmente, se esse crescimento é muito importante, a pessoa pode ter dor de cabeça em determinadas regiões do cérebro. Isso pode acontecer. E esses são os casos mais raros quando dá esse tipo de sintoma? Isso, porque a grande maioria dos aneurismos são muito pequenos e geralmente não dão sintomas. Só vão dar sintomas quando rompem. Quando rompem é quando há o sangramento. Exatamente. Quando o aneurisma rompe, a pessoa sente uma dor de cabeça muito intensa, súbita, a dor de cabeça vem do nada. E aí é o sangramento que está acontecendo. Eu vou chamar aqui uma arte que a gente preparou sobre os sintomas da doença. A gente começa logo falando dos sintomas. Quem está em casa fica muito preocupado quando a gente fala de algum tipo de doença. Eu tenho ou não tenho? E aqui são alguns sinais de alerta. Dor de cabeça súbita, já é no caso quando há a ruptura ou mesmo que não haja, pode acontecer? Geralmente, a dor de cabeça súbita ocorre quando há a ruptura. Em alguns casos, é que tem umas dores de cabeça súbita mais leves, que a gente considera que são dores de cabeça de alerta, que a pessoa tem que procurar atendimento médico. Pode ser em qualquer região da cabeça ou tem uma área que é mais comum? Na verdade, pode ser em qualquer região da cabeça. Não tem nenhuma área específica. Na cabeça toda, geralmente. Vamos aqui para o outro sintoma. Náuseas e vômitos. E náuseas e vômitos pode ser também qualquer outro tipo de problema de saúde, né? É algo bem superficial e relativo. Sim, mas o que acontece é que, geralmente, a dor de cabeça muito intensa, ela vai... e a pessoa apresenta náuseas e vômitos. Não é apenas náuseas e vômitos isolados. A gente tem o problema da enxaqueca, mas a diferença é que a dor de cabeça da enxaqueca é completamente diferente da dor de cabeça de uma ruptura de aneurisma cerebral. A dor de cabeça da enxaqueca é muito intensa e começa do nada. A dor de enxaqueca vai aumentando progressivamente. Vamos aqui ao outro sintoma que a gente está mostrando agora, que é a perda da consciência. Esse caso de perda de consciência também já é, no caso, quando há a ruptura ou pode acontecer em qualquer momento? Pois é, Adriana. Isso acontece quando há a ruptura. Então, existe um espectro muito grande de sintomas que a pessoa pode apresentar. Desde uma dor de cabeça súbita, somente, até o extremo coma e até mesmo o falecimento. Essa perda de consciência, ela causa alucinações? Pode causar. Pode causar alucinações. A pessoa fica desorientada. Isso pode acontecer. Agora, a gente está falando dos aneurismos, mostrou aí no caso da cabeça, mas pode surgir em qualquer outra parte do corpo. Sim, pode surgir. Principalmente na horta, tem um aneurisma que é relativamente frequente, além do cerebral. O mais perigoso para a pessoa são os da cabeça. Na verdade, não dá para dizer isso, porque ambos são muito graves. E como eles são silenciosos, o aneurisma de horta acontece mais, se diagnostica mais quando faz algum exame de rotina. É a mesma coisa no aneurisma cerebral, quando faz uma ressonância. Você pode identificar aquele aneurisma incidentalmente em uma pessoa que tinha uma dor de cabeça qualquer, uma dor de cabeça mais leve. Para ter esse diagnóstico, em uma fase inicial, fazer um tratamento antes que haja uma ruptura, é necessário que tipo de exame? Como é o procedimento? Um check-up comum? Dá para identificar? Geralmente, o aneurisma acomete pessoas que vão de 40 a 60 anos. E a gente indica uma investigação mais ativa naquelas pessoas que têm algum familiar de primeiro grau, por exemplo, que teve um aneurisma cerebral, ou determinadas doenças específicas do tecido conjuntivo, que a gente indica fazer esse exame de rotina, que seria uma anjo-ressonância ou uma anjo-tomografia. São exames caros? Sem dúvida, são exames caros. E a rede pública oferece? Sim, a rede pública oferece, mas pelo fato de ser exames caros, a fila acaba sendo também grande, porque também tem outras prioridades, exames de ressonância que têm que ser feitos mais precocemente. E tem uma fila grande, né? É, e tem uma fila grande. O senhor falou dessa idade a partir de 40 anos, mas é possível que uma pessoa jovem tenha também aneurismas? Sem dúvida, sem dúvida. Geralmente, as pessoas jovens que apresentam aneurisma são aneurismas familiares, são pessoas que têm história na família de aneurisma cerebral. E as pessoas podem, mais jovens, ter um sangramento eventualmente por conta do aneurisma. Tem algum fator de risco que contribui para que a pessoa desenvolva a doença? Sim, tem três principais. Os três principais fatores de risco são o tabagismo, né? Então, assim, cerca de... A pessoa que fuma, ela tem cinco vezes mais chances de ter um aneurisma cerebral. Cinco vezes é muito. É, é muito. Então, o tabagismo é importante, a pressão arterial aumentada é um outro fator importante, né? Então, a gente tem que controlar adequadamente a pressão. Esse é mais um fator que a gente tem que se preocupar. E pessoas que ingerem muito bebida alcoólica, né? Em excesso. Álcool, fuma e vida sedentária. Exatamente. E isso, muita gente tem esses hábitos, né? No dia a dia. Então, fica... Aumenta consideravelmente as chances de desenvolver a doença. Agora, há fatores genéticos também que colaboram? Por exemplo, se o meu pai ou minha mãe teve, eu tenho uma grande chance de desenvolver também? Sim. Na verdade, é assim. Se você tem um familiar ou dois familiares de primeiro grau que tiveram aneurisma, você tem que ser investigado, tá? Caso, exatamente por conta desse risco. Então, existe o fator genético associado, sim. A gente tem também uma outra arte aqui, que é sobre alguns tipos, né? Os tipos de aneurisma. Tem esses saculares. Seriam quais? Os saculares são os aneurismos mais comuns, né? No cérebro. 98% dos aneurismos são os saculares. Esses que a gente especificamente tem medo, porque eles são mais suscetíveis a rompimento. O que seria os saculares? Em forma de uma bolsa. É como a gente viu ali no... Exatamente. O lá de cima. É, o de cima. Isso. E tem os fuciformes. Isso. Aí a fraqueza, em vez de acontecer em uma determinada região da parede, ela é circunferencialmente a parede, né? Então, são os aneurismos fuciformes. Esses aneurismos, eles tendem a ter... No cérebro, eles sangram menos, né? Tendem menos chance de sangrar. E os micóticos? Os micóticos já são aneurismas de artérias muito pequenas e geralmente associadas a alguma infecção no sistema nervoso central. Qual desses três acaba sendo o mais grave? Ou depende muito da área em que... Na verdade, os saculares são, pelo fato de ser o mais incidente, determinar mais mortalidade, eles são os mais graves. Mas, eventualmente, o fuciforme, se sangrar ou causar sintomas, ele também é muito difícil de tratar. O que leva à morte através do aneurisma é o AVC, normalmente, quando é no cérebro? O que acontece é assim. Quando o aneurisma cerebral, ele rompe, ele causa um sangramento no cérebro. E isso é considerado um tipo de AVC morrágico, né? E esse aumento muito rápido da pressão dentro da cabeça é que faz, eventualmente, a pessoa vir a falecer. Inclusive, a gente tem um caso recente aí, que é a ex-primeira-dama do Brasil, a dona Marisa, que foi internada com um AVC. Ela já tinha feito um tratamento de aneurisma e teve problemas novamente. O caso dela, o senhor tem conhecimento do caso clínico, do que teria acontecido? Pela mídia, sim. Teve um sangramento decorrente de uma ruptura de um aneurisma cerebral também. E resultou na morte cerebral. Alguns jornais hoje dizem que o quadro, inclusive, é irreversível. Quando não há a morte, as consequências de um AVC físicas também podem ser bem consideráveis, né? As consequências de movimento, de perda de fala, esse tipo de coisa. É, porque o que acontece é assim, quando se tem um sangramento, cerca de 10% das pessoas nem conseguem chegar no hospital, porque elas falecem no local. Então, é uma das causas de morte súbita, a ruptura de um aneurisma. E daquelas pessoas que chegam no hospital, de cada três pessoas, só uma vai ter um desfecho bom, né? Voltar para a vida normal. Então, realmente, é uma doença muito grave. E esse índice, o que o Ministério da Saúde aponta é que a cada seis pessoas, uma vai ter chances de ter AVC, né? Vai ter AVC de acordo com as estatísticas. Então, é uma doença muito frequente, por isso a gente faz esse alerta aqui. Agora, no caso, se você está do lado de uma pessoa que está sofrendo um AVC, qual é o primeiro procedimento? O que a gente pode fazer para tentar ajudar aquela pessoa e aumentar as chances de sobrevida? Primeira coisa, se ela começar a apresentar vômito, você tem que girar a cabeça para poder não engolir o próprio vômito. E tem que se direcionar imediatamente para o hospital. A gente liga para o SAMU? Liga para o SAMU. Liga para o SAMU e leva e vai para o hospital rapidamente. Tem algum procedimento, algum tipo de massagem, de ajuda, algo que possa fazer nesse caminho, no trajeto até o hospital, se for uma pessoa que vai levar a outra em vez de aguardar a emergência? Ou só mesmo evitar que haja a indigestão do vômito e, consequentemente, o sufocamento? Isso. A não ser que a pessoa tenha uma parada respiratória, fique totalmente inconsciente e não tenha pulso naquele momento. Aí seria indicado fazer um tipo de renovação, que são as compressões torácicas. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse um alerta aqui para os nossos telespectadores, as pessoas que estão em casa, sobre os cuidados que têm que ser mantidos para, consequentemente, a gente evitar essa doença que é tão comum e deve atingir tantas pessoas ainda. Com certeza. Então, a gente tem que se alertar com os três principais fatores de risco, que são o tabagismo, então pare de fumar, trate bem da sua pressão arterial, a pressão arterial não pode subir e evite ingerir em excesso bebidas alcoólicas. Essas são as três coisas fundamentais que a gente tem que ficar atento. A outra coisa importante seria, se você tem um familiar de primeiro grau, que tem história de aneurisma, você tem que procurar um médico, um neurocirurgião, para ele avaliar se você necessita de um exame adicional para investigar isso. E, finalmente, se por um acaso acontecer de você, algum familiar seu, tiver uma dor de cabeça súbita, pior da vida, você tem que levá-lo imediatamente ao pronto-socorro para fazer uma avaliação melhor. Olha, para você que tem dificuldade em relação a deixar o tabagismo, a parar de fumar, hoje existem vários núcleos de apoio e combate ao tabagismo nas unidades básicas de saúde. Existe terapia em grupo, com psicólogos, existe também o tratamento medicamentoso para auxiliar, já que existe um processo de dependência do fumo. Então, existe e esse tratamento é todo gratuito e muitas pessoas já passaram e conseguiram deixar esse vício. Então, é um tratamento gratuito, nas unidades básicas, perto da sua casa, se não tiver um ambulatório ali que faz esse tratamento próximo, eles vão te direcionar para outro e, aos poucos, você consegue deixar esse vício que causa uma série de consequências. Na sua AVC possibilita uma série de outros problemas na sua saúde, cânceres, enfim. Então, é uma forma de você conseguir, se não tiver força de vontade suficiente, ir numa unidade básica de saúde e conseguir esse tratamento gratuito. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Eu agradeço, Adriana. Recebi aqui o neurocirurgião Robson Amorim. E olha, agora eu tenho uma boa notícia. Os casos de malária reduziram em mais de 40% no Estado, um reflexo, entre outros fatores, do diagnóstico precoce. Por isso, é importante ficar sempre atento aos sintomas. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde. Em janeiro, foram registrados 2.746 casos no Amazonas. No mesmo período do ano passado, foram 4.898, ou seja, uma redução de 44%. Denizar não conseguiu escapar do mosquito. Ele acredita que pegou a doença durante um serviço, na estrada do Purupuru, do Careiro Castanho. É uma febre muito forte. E quando ela vem, ela ataca com muita potência, que você se treme todo de frio e febre. Aí ataca dores pelo corpo também. Para a coordenação do Programa de Controle da Malária, a redução nos casos é reflexo do maior acompanhamento pelas secretarias de saúde em cada município. As prefeituras receberam mosqueteiros e também combustível para chegar às comunidades mais isoladas. Prevenindo que você tenha um pico de transmissão no primeiro trimestre, no primeiro quadrimestre do ano, você evita que você tenha um surto ou um número de casos maior lá em agosto, que é o mês onde você tem o maior número de notificações. A malária é causada por protozoários transmitidos por mosquitos do gênero anófiles. O tratamento é simples e disponibilizado pelo SUS. Mas, se não for feito da maneira adequada, o paciente pode morrer. Internações são raras hoje em dia, graças ao diagnóstico cada vez mais precoce. A pessoa tem uma crise febril, com tremores, com calafrio, que dura algum tempo e ela melhora, e ela fica inteiramente normal o resto do dia. No outro dia, num horário coincidente, ou seja, praticamente no mesmo horário, ela pode ter outra crise semelhante. Então, isso faz com que uma pessoa que seja com a doença febril, com essas características, que esteja na região amazônica, ou que tenha vindo nas últimas três semanas de uma região onde ocorre transmissão de malária, pensar sempre na possibilidade de ser malária. A Receita Federal anunciou que pessoas com mais de 12 anos, declaradas como dependentes no imposto de renda, vão precisar ter CPF. Essa exigência valia apenas para dependentes com mais de 14 anos. A ideia da Receita é que em alguns anos, todas as pessoas declaradas como dependentes precisem ter CPF. E sobre esse assunto, eu converso ao vivo com a Téa Morel. Olá, Téa, bom dia. Explique para a gente qual o motivo dessa mudança. Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Bem, essa mudança existe basicamente porque a Receita quer evitar que fraudes aconteçam dentro da declaração do imposto de renda. A partir do momento em que você declara o CPF do seu dependente mesmo, ele tendo 12 anos, 13, 14 já era uma exigência, você evita aí que existam CPFs duplicados, que dois dependentes, aliás, que o mesmo dependente esteja em duas declarações de renda diferentes e também faz com que aquela avaliação da declaração do imposto de renda que passa pela malha fina, acabe sendo feita de uma maneira muito mais rápida. Para quem ainda não tem o CPF, para aquela criança que ainda não tem o CPF, é importante lembrar que essa exigência foi determinada no Diário Oficial da União do dia 1º de fevereiro, ou seja, ontem foi publicada pelo governo federal e que serve para aquelas crianças que completaram 12 anos até o dia 31 de dezembro de 2016. Essa exigência já está na declaração de renda desse ano, ou seja, se o pai ou a mãe quiser colocar o filho como dependente na declaração completa, vai ter que ter aí o CPF dele e declarar o nome, o número do CPF dele de acordo com aquilo que foi estabelecido pela Receita Federal. Para quem não sabe, o cadastro de pessoa física, o CPF é um documento muito fácil de ser tirado, ele pode ser tirado aí das agências bancárias, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, dos Correios, e para aquelas pessoas que têm mais de 16 anos de idade pode ser tirado até online. Para isso é preciso que o dependente, o pai e a mãe também precisam estar presentes, que ele apresente ali um documento onde tenha a naturalidade, ou seja, onde a criança nasceu, é preciso ter a filiação também, que é o nome do pai ou da mãe e também a data de nascimento. A partir da apresentação desse documento, e no caso o pai e a mãe também precisam estar presentes para poder atestar que aquela criança ali realmente é a criança que está tirando o CPF, você já consegue aí o seu cadastro da pessoa física, é um número único que vai valer por toda a vida. Para quem não sabe, além da declaração do imposto de renda, além da declaração de dependente também, a criança vai poder usar esse CPF em vários outros documentos. Você pode declarar no passaporte, por exemplo, o CPF é um documento obrigatório quando você faz um concurso público, quando você vai abrir uma conta, quando você vai comprar o imóvel, então é um documento que se você tira agora, você segue com ele por toda a vida, é um documento tão importante quanto a identidade, a única diferença é que realmente não tem a foto. E agora passa a ser obrigatório pela Receita Federal quando a mãe ou o pai vai declarar aquela criança como enteado, como filho ou como dependente na declaração de imposto de renda. Adriane, eu tenho aqui também outras datas que são muito importantes para quem já está preocupado com o imposto de renda de 2016, que vai ser declarado agora em 2017. A partir do dia 23 de fevereiro, a Receita Federal vai estar disponibilizando ali para o contribuinte baixar o programa que você faz, a declaração do imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica também. Essa declaração já vai poder ser enviada a partir do dia 2 de março e o prazo final para enviar essa declaração é o dia 28 de abril. Ou seja, para quem tem filho que completou 12 anos até o dia 31 de dezembro, é bom correr, aproveitar o mês de fevereiro para tirar logo esse CPF e garantir que tudo fique ok com a Receita. Isso mesmo, Té. O que acontece muito é que muita gente cai na malha fina por declarar o filho, os pais declararem a mesma criança. Por exemplo, um paga o plano de saúde, outro paga a escola e na hora cada um declara uma parte. E só um pode declarar essa criança. Então, tendo já o CPF, facilita e não tem esse risco de dar tantos problemas como acontece em todos os anos. Muita gente para na malha fina justamente por isso. Não é de má fé, não. Muita gente realmente não sabe e está contribuindo ali para a educação, para a saúde da criança e acha que pode declarar. Mas não é assim. Se tiver, ou se as despesas forem, por mais que sejam suas, você não vai poder declarar, só tem que entrar em consenso. O pai, ou a mãe, ou o padrasto, a madrasta, só uma pessoa declara a criança, né? Exatamente. Só uma pessoa pode declarar, né? A gente sabe que a família muitas vezes opta por não fazer a declaração conjunta, porque você tem que somar a renda da família e às vezes o pagamento por essa renda, o imposto de renda sobe, né? Quando você soma a renda da família inteira. E aí, quando a declaração é conjunta, é tudo mais fácil, porque você vai declarar o filho uma única vez. Quando a declaração é em separado, a mãe declara, o pai declara, às vezes os dois querem colocar o filho como dependente, porque existe um desconto que é feito na Receita Federal. Se você tem um dependente e você faz a declaração de renda completa, né? Isso aí gera um desconto dentro da Receita Federal, que vai dar ali um abatimento no seu imposto de renda. Mas, infelizmente, essa é uma irregularidade e só um, ou o pai, ou a mãe, ou o responsável, claro, é que pode declarar esse dependente ali para a Receita Federal, para o governo federal. Nem a avó e nem a avô, que também acontece muito, né, Adriane? Com certeza. Téia, muito obrigada pelas informações e até daqui a pouco. Olha, agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco com a interação ao vivo com a Rádio A Crítica. A gente vai falar do Ministério Público que quer pedir a anulação, o cancelamento da extinção de pena de Adair o Pinheiro. A gente traz ainda uma reportagem sobre o Cadê Meu Ônibus? Aquele aplicativo que a Prefeitura lançou na semana passada, dizendo que ia ter o itinerário certinho, que você ia saber que hora passa o seu ônibus. Será que está funcionando? A gente mostra daqui a pouco. Não sai daí. A gente mostra daqui a pouco.